O futuro de muitos, nas mãos de poucos. O destino da União Europeia pode ser decidido por apenas 1% de sua população. Nesta quinta-feira, os irlandeses foram às urnas para votar contra ou a favor o Tratado de Lisboa, um acordo que vai reformar a Constituição e dar ainda mais força e voz aos líderes europeus. Para o Tratado de Lisboa entrar em ação, é preciso que todos os 27 países da União Europeia concordem com ele. A Irlanda é a única nação em que o referêndum é obrigatório, portanto, é a população que toma a decisão. Dos demais países, é o governo. Os eleitores sentem-se orgulhosos em participar dessa escolha. O voto aqui não é obrigatório e mesmo no dia do referêndum, alguns eleitores disseram que ainda não entenderam o tratado completamente. Quem faz a campanha para o sim, diz que se for bom para a Europa, será bom para a Irlanda também. A campanha do não alerta que a pequena ilha perderá a identidade e não será ouvida pelos países maiores e mais fortes economicamente. De acordo com as últimas pesquisas, a disputa será acirrada. E como o voto aqui ainda é feito com papel e caneta, o resultado só deve ser conhecido amanhã à tarde. E aí E aí Obrigado.